A justiça do Amazonas decidiu transferir Rafael Souza do batalhão do comando da polícia especializado onde cumpre pena em regime semiaberto para o complexo penitenciário Anísio Jubim. A decisão da justiça foi tomada depois do detento desrespeitar algumas regras regimentais e ter regalias como manter uma rotina de festas. Rafael Souza é filho do ex-deputado Wallace Souza e cumpre pena pela morte de um traficante. Um depósito de uma companhia aérea foi assaltado na madrugada de hoje, na Zona Norte, na mesma área onde ontem uma drogaria foi arrombada. Eram 11 da noite quando dois homens entraram nesta drogaria na avenida Turquato Tapajós. Eles abriram um buraco na parede lateral e levaram um cofre. A polícia acredita que havia cerca de 80 mil reais em dinheiro. Outro caso foi durante essa madrugada. Três homens invadiram este depósito de uma companhia aérea. Os bandidos estavam com colete à prova de bala e fortemente armados. Eles renderam funcionários, entre eles o gerente. Levaram vários celulares e malotes com documentos de entrada e saída de mercadorias. Os dois casos foram registrados no 12º DIP. Segundo este investigador da delegacia especializada em furtos e defraudações, alguns cuidados podem ser tomados para evitar esse tipo de ação criminosa. Tem que fazer um trabalho preventivo nas suas empresas com alarme, sistema de TV, CFTV. E principalmente não guardar esse dinheiro nos seus cofres. Procurar sempre recolher em carro forte para com isso não atrair as quadrilhas organizadas que geralmente praticam esses crimes de arrombamento nessa época do ano. Segundo a polícia, casos como esses aumentam em cerca de 30% no fim de ano. Uma família caiu em um golpe que por pouco não terminou mal. Eles foram vítimas de um falso sequestro. Os bandidos fizeram o primeiro contato com uma criança de apenas 10 anos. É o que nos conta a repórter Marquilze Pereira. Olá, foi isso mesmo. A criança de 10 anos recebeu um telefonema do Rio de Janeiro. O DDD era 21. A pessoa que ligou pediu para que ela procurasse dinheiro em casa. Caso contrário, a mãe seria morta e aí ela teria que se esconder e desligar o celular. Foi o que a criança fez. Enquanto isso acontecia, os bandidos ligaram para o pai, simularam o sequestro e pediram 10 mil reais no resgate. O pai só depositou 50 reais e foi com a mãe para a casa deles. Quando chegaram lá, encontraram a casa toda bagunçada. Foi quando eles pediram a ajuda da polícia, as investigações começaram e os policiais encontraram a criança sentada em uma calçada na rua Visconde de Porto Alegre, na Praça 14. Felizmente, essa história acabou bem, mas a polícia faz um alerta aí, porque casos como esse estão cada dia mais comuns e os bandidos conseguem todas as informações na internet. Foi o que explicou Rafael Campos, delegado, que investiga esse caso. Provavelmente eles conseguiram isso por meio do Facebook. A gente percebeu que eles estavam monitorando o Facebook dela, tanto que quando a família começou a postar mensagens de que ela estaria desaparecida com a foto dela, eles de imediato ligaram para a família, ameaçando novamente, ordenando que fosse retirada aquela mensagem ou iriam matar a criança. Então, é bom alertar os pais, alertar as famílias desse tipo de golpe, as informações que são disponibilizadas no Facebook, porque os criminosos usam essas informações contra as pessoas justamente para aplicar golpes. Marquilze Pereira, para o Jornal em Tempo. Obrigada, Marquilze. Em instantes, polícia prende estuprador acusado de violentar pelo menos 70 meninas no interior do Estado. E ainda, mais uma vez, o hábito de comer peixe em Manaus supera a média nacional. Já, já.